Estamos ao vivo Muito bem, aguardando a turma chegar Olá, muito boa noite Estamos iniciando mais uma live Aqui pelo Facebook Meu amigo Romão, um grande abraço para você Companheiro de muitas lutas Oi, Tícia Um beijo para você, minha filha Estamos iniciando hoje o estudo do livro Deus Radiografia Simples Oi, Alissa Minha querida neta Um beijo para você Abelha Azul, boa noite, minha amiga Benício também, meu neto Que alegria ver você aqui, Benício Você e Alissa Um beijo para você também Ana Lúcia Beijo, minha irmã Lu Ei, querida Lu Boa noite Abraço para você Igualmente Já temos mais do que quórum Temos uma turma De extremo valor aqui Embora seja uma turma muito forte Com muita competência E muita fraternidade Cabem todos no meu coração Muito obrigado por estarem aqui Por participarem desse estudo Desse grupo Então, enquanto a Juranda vai fazendo aí O meio de campo aí das boas-vindas Eu gostaria de iniciar com a leitura Dessa Desse versículo aqui Dois versículos do apóstolo Paulo Que estão No livro Deus, Radiografia Simples Logo na abertura Porque estou certo de que Nem a morte Nem a vida Nem os anjos Nem os principados Nem as potestades Nem o presente Nem o porvir Nem a altura Nem a profundidade Nem alguma outra criatura Nos poderá separar Do amor de Deus Paulo aos Romanos Capítulo 8 Versículos 38 e 39 Tomara que nós Nos Conscientizemos um pouco mais Desse amor de Deus por nós Cada um Cada um é Alvo Cada um é Meta desse amor Que se Desdobra Em uma porção De providências E Recursos Para que a gente Viva bem Feliz Alcançando a nossa Realização Pessoal Mas Meus amigos Boa noite Zenir Como é que vai? Prazer em ter você aqui também Eu tenho duas perguntas Para vocês hoje Antes que vocês comecem a fazer As de vocês Primeira É Pra que Ter uma relação Pessoal Com Deus E segunda Qual o Principal tema Do evangelho Eu falo em evangelho Porque se nós estamos Estudando Deus E queremos Entendê-lo Melhor O principal Instrumento que nós temos É o evangelho Mas ficam aí as duas questões Para que Para que ter uma relação Pessoal Com Deus Se tanta gente Vive muito Bem Aparentemente Sem isso Sem se esforçar Sem Ter nenhum Projeto De Conhecer Deus De saber Se ele existe O que ele faz Se ele está mais perto Se ele está mais longe Então Eu Lhes pergunto E gostaria De ter Uma Participação De vocês Para que Ter uma relação Pessoal Com Deus E qual O tema Principal Do evangelho Está aberta A rodada De apostas Quem vai botar Ficha aí Nesse Nessa mesa Sim Romão Romão Pelo sentimento De gratidão Por tudo Que ele Nos concede Ok Muito bom Luciana Vou tentar Responder A segunda Pergunta Primeiro O tema Principal É Ensinar O amor Amor Com todas As letras Maiúsculas Ok Isso aí É realmente Um tema Dos mais Importantes Lu Rogério Guimarães Que alegria Ter você aqui Meu amigo Luciana Complementa Deus é amor O Elvis Magalhães Também está Conosco Bem-vindo Elvis Tícia Veloso Nos fala Que é para Nos fortalecer Na vida Ei Gabi Boa noite Querida Chegando de viagem Agora Né Tá certo Tá bom Tá em tempo A gente tá Aquecendo A turbina Pra quem Tá chegando Agora Eu fiz Duas Perguntas Pra que Ter uma Relação Pessoal Com Deus E qual É o Principal Tema Do Evangelho Algumas Respostas Estão aí Para Vocês Lerem Eu Gostaria De lhes Dizer Então Que Há Algum Tempo Eu Venho Procurando Estabelecer Essa Relação Pessoal Com Deus E tenho Recomendado Para Algumas Pessoas Quando eu Tenho A oportunidade Estou Nesse Papel De Opinar Sobre Alguma Coisa Eu também Falo Olha Ei Júlio Ah Que beleza Que grande Abraço Hein Você Uai Seguir Aquele Instituto Que Chama O Coração Oi Júlio Gostei Do Oi É Isso Boa Noite Nelly Bem Vindo Também Ao Nosso Grupo De Estudos Deus Então Nos sentimos Protegidos E Esperançosos No Por Vir Ele É a Certeza De Que Seremos Felizes Ok Vocês Estão Sendo Muito Mostrando Muita Sensibilidade E Amorosidade Como A Minha Visão Complementa Eu vou Falar É o Seguinte Eu acho Que Nós Estamos Na Casa Que É Nossa Mas Que Ele Quem Criou Para Nós Para Ele E Para Os Filhos Todos E Nesse Caso Foi Necessário Criar Uma Regulamentação Uma Lei Nós Chamamos De Lei Divina Eu Já Comentei Num Outro Dia A Tícia Está Dizendo Para Ajudar Nos Momentos De Dor Perfeito Como Eu disse Outro Dia Deus Criou Um Universo E É Tantos Filhos E a Convivência É tão Complexa E tem Tanta Diversidade Que é Preciso Ter uma Lei Que Regule As Relações E Estabeleça Critérios Inclusive De Reparação Critérios De Retificação Quando Alguém Infringe Alguns Dos Princípios De Lei Então Se Você Vai A Um País Longínquo Muito Diferente Você Não Procura Saber Como São Os Costumes E Como É A Legislação Para Você Não Ter Problemas É Por aí Que Começa A Nossa Necessidade De Saber Como É O Ambiente Onde Nós Estamos Qual É A Legislação Que Vigora Embora Ela Seja Adaptado Com Variações A Muitos Lugares Cada Um Prioriza Às Vezes Alguns Princípios Em Relação A Outros Entretanto A Lei Divina Que Está Na Nossa Consciência Precisa Ser Mais Conhecida Então Já Estamos Dando Um Passo Né Se A Gente Conhece Um Pouco Mais Como É O Sistema Quais São As Normas É Bom Para A Gente Mesmo Então A Primeira Coisa Para Primeira Vantagem De Se Conhecer Deus É A Gente Se Poupar De Problemas De Consequências Ruins Desagradáveis E Se Chegar A Um Ponto E Que Nós Teremos Que Compulsivamente Fazer Corrigindo Compulsoriamente Fazer Retificações Se Nós Lesamos Alguém Ou Alguma Coisa Porque Se Todos Somos Filhos De Deus Quando A Gente Ofende Maltrata Ou Prejudica Um Outro Estamos Prejudicando Um Filho De Deus E Prestaremos Contas Disto E Teremos Que Fazer Os Devidos Reparos Então Conhecer A Lei Conhecer Deus É Uma Vantagem Nossa Então A Partir Daí A Juranda Está Dizendo Autoconhecimento Entrar Em Contato Com Nossa Essência Isso Estamos Na Sintonia Que É o Que Eu Entrar Agora Eu Toquei De Leve Que A Lei Está Na Nossa Consciência Mas Muita Gente Não Sabe Disso Quando Ouve Uma Voz Discreta Falar Suavemente A Pessoa Passa Por Cima Mas Depois Se Por Acaso For Uma Infração Que Mereça Ou Que Exija Reparo Vai Ter Que Consertar E O Conserto Conforme Nós Já Vimos Também É Só Fazer Bem Feito Aquilo Que Foi Equivocado Porque Pecado É Sinônimo De Erro E Erro Os Erros Piores São Aqueles Que A A A Consciência Especialmente Naquilo Que A Consciência Nos Diz Que É Uma Coisa Sagrada Tá Certo Então Conhecer Deus É Vantajoso Por Isso E Automaticamente Nós Caminhamos Para Ter Uma Relação Pessoal Com Ele Uma Relação Amorosa De Filho Para Pai No Seu Livro Deus Radiografia Simples A Juranda Está Colocando Aqui Você Diz Deus Se Revela Na Criação Como Todo E Cada Criatura Seja Um Todo Microscópico É Isso É Essa É A Grande Vantagem Poderia Ampliar A Afirmação Acima Essa A Grande Vantagem Da A gente Entender Um Pouco Mais O Evangelho Então Antes De Responder Propriamente A Essa Pergunta Essa Colocação Eu Vou Dizer Assim Que O Principal Tema Do Evangelho Não Desfazemos Demais Que Foram Falados Né Especialmente É O Tema Amor Porque Ele Está Literalmente No Evangelho Mas Eu Entendo Que O Principal Tema Especialmente Que Ele Fica Muito Exuberante No Evangelho De João É O Tema Da Paternidade Divina Em Outras Palavras A Relação Entre O Pai E O Filho E Nesse Caso Quando Jesus Fala Dessa Forma Ele Não Está Dizendo Que É Ele Ele Está Universalizando O Filho É Qualquer Um Que Habita O Universo Porque Não Tem Outra Fonte De Criação A Não Ser Deus E Como Eu Já Disse Deus Criou Tudo Que Era Possível Criar Não Ficou Nada Sem Ser Criado Porque Imagine Se Ele Não Tivesse Criado Tudo Alguém Poderia Criar Alguma Coisa E Isso Geraria Uma Situação Muito Estranha Então Voltando A Questão Deus O Pai E O Filho Se Aplica A Qualquer Criatura Então A Tícia Está Lembrando O Eu No Evangelho Hoje Nós Podemos Dizer Com Muita Segurança Por Exemplo Jesus Diz Num Determinado Momento Se Não Crer Diz Que Eu Sou Morrereis Em Vossos Pecados Está Em João 8 24 Se Não Crer Diz Que Eu Sou Então Jesus Estava Dizendo Naquela Época Que Cada Criatura É Um Eu Sou Ele Tem Uma Identidade E Essa Identidade Foi Dada A Ele Como Uma Dádiva Do Senhor Que Vai Ser Forte O Suficiente Para Viver Relações Intensas Profundas E Entretanto Essa Criatura Não Perde A Sua Identidade É Então Vejam Bem Se Não Crer Diz Que Eu Sou Morrereis Em Vossos Pecados O Que Nós Podemos Entender Que Você Pode Acreditar Numa Poção De Coisas Mas Se Você Não Acreditar Que Você É O Que Cada Filho É Um Eu Sou Divino Você Vai Vai Morrer Na Praia Tá Certo Num Outra Num Outro Momento Ele Também Diz Assim Quem Não Honra O Filho Não Honra O Pai Que O Enviou É Por Isso Então Que Nós Entendemos Que O Filho Contém Em Si Os Dons As Virtudes Do Pai Esse Tema Eu Acho Que Se Vocês Não Concordarem Que Ele É O Principal Não Tem Problema Isso É Uma Questão Também De Opinião De Estudo De Crença De Priorizar Né Mas Ele Vai Ser O Eixo Desse Estudo Aqui Do Deus Radiografia Simples Nós Já Eu postei Um Aperitivo Dessa Reunião Anteontem Um pequeno Vídeo De 4 Minutos Chamado Infinito Está Disponível No Youtube E Pretendo Postar Antes De Cada Reunião Um Pequeno Vídeo Do Capítulo Sempre Que For Possível Nesse Caso Nós Podemos Dizer O Seguinte Que Estaremos Sempre Procurando Entender Se a Criatura Tem Uma Característica Ela Tem Uma Qualidade Uma Virtude É Porque O Pai Também Tem E Vice Versa Ela Pode Aparecer Aquela Virtude Divina Aquela Qualidade Ela Pode Aparecer Na Criatura De Uma Forma Diferente Mas Na Essência É A Mesma Coisa Foi Isso Que Nós Mostramos Em Relação Ao Infinito Ficou Claro Que Nós Temos Algumas Coisas Em Nós Algumas Aptidões Que São Infinitas Que Elas Não Se Esgotam Elas Não Chegam A Um Limite A Um Fim Um Dos Mais Importantes É A Capacidade De Amar Conforme Alu Disse Agora Mesmo Mas Também Temos A Vida Eterna Que Foi Tão Enfatizada Por Jesus É Um Item Que ele Repete Diversas Vezes Vamos Ver Que A Abelha Azul Conhecer A Lei As Leis Divinas Nos Faz Felizes Entre aspas E Só Sofremos Quando Dela Nos Afastamos Ou Nos Afastarmos Isso É Isso Mesmo Quem Anda No Mundo De acordo Com a Lei Tem Tudo Primeiro Para Ficar Com a Consciência Tranquila Para Viver O Seu Potencial Sem Se Contaminar Sem Se Sem Trincar O Cristal Da Consciência Porque Tem Coisas Como Eu Já Disse No Cristal Da Consciência Que São Muito Delicadas Que É Preciso A Gente Olhar Com Muito Cuidado Com Muito Carinho Para Não Magoar Para Não Ofender Porque Depois Nós Ficamos Presos A Um Remorso Muito Ruim Muito Pesado Você Também Menciona Que Deus É Infinito É Juranda E Que Não Existe Não Existe Qualquer Criatura No Exterior De Seus Limites Posso Interpretar Essa Afirmativa Como sendo Que Tudo Está Irmanado Com Essa Energia Divina Tudo Contém Essa Centelha Sim E Vice-versa Tá Juranda Deus Nos Contém A Todos Mas Também Nós Contemos Deus Em Nós É Claro Que De Uma Forma Pulverizada Nós Não Temos Deus Inteiro Em Nós Porque Não Abarrota Não Cabe Abarrota E Explode Mas Digamos Que Nós Temos Uma Fagulha Dessa Essência Jesus Cristo Diz Assim Tudo Que O Pai Tem É Meu Ele Diz Assim João 16 15 Eu Tenho Uma Colinha Aqui Vocês Estão Vendo Né De Enquanto Eu Olho Lá Para Está Aqui Tudo Quanto O Pai Tem É Meu Eu Faço Uma Analogia Com O Sistema Imunológico Sistema Imunológico Significa o Seguinte Que Eu Tenho Em Mim Recursos Para Lidar Com Todas As Circunstâncias Com Todas As Situações Do Mundo Só Que Às Vezes É Um Desafio Eu Tenho Que Usar O Instrumental E Treinar E Aperfeiçoar Para Chegar A Ponto De Falar Assim Bom Eu Estou Agora Estou Em Condições Eu Fiz Um Aprendizado Ou Ou seja Eu Desenvolvi Imunidade É É É É por Isso Que Os Desafios Da Vida Eles Precisam Que A Gente Enfrente Que A Gente Persevere Nesse Esforço Durante Algum Tempo Para Só Desistir Quando For Realmente Necessário Quando For Não Tiver Uma Outra Possibilidade Uma Outra Alternativa Se A Gente Faz Isso Então Tem Um Desafio Uma Situação Muito Complexa Muito Difícil Você Vai Contato Com Paciência Vai Desenvolvendo Habilidades Para lidar Com Aquilo Até Que Lá Na Frente Você Desenvolveu Os Anticorpos Você Desenvolveu A Imunidade E Você É Capaz De Pegar Aquele Vírus Aquela Bactéria Aquele Fungo E Neutralizá-lo A Vida É Assim Tá Certo Nós Não Temos Todas As Todos Os Anticorpos Mas Nós Temos A Ferramenta Para Desenvolver Os Anticorpos Acho Que Eu Estou Perdendo Aqui Vamos Recuperar Isso A Juranda Falou Posso Entender Também Que As Consciências Desvirtuadas Manifestando Atitudes Antiéticas Estão Com As Virtudes Emborcadas Já Que Todas As Criaturas Têm A Centelha Divina Com Certeza Mas Eu Entendo Que O A Consciência Esse Eu Que Nós Falamos Que Habita Em Nós Que Nós Habitamos No Eu É Uma Simbiose Semelhante A Essa Que Jesus Fala Entre Ele Deus Né Entre Eu E Deus É Também Entre A Consciência Superficial E A Consciência Profunda Ou O Eu É Uma Interação Essa Interação Digamos Que Algumas Pessoas Ainda Têm Muita Displicência Em Relação A Essa Comunicação Eu Digo Que A Voz Da Consciência Ou A Voz Desse Eu Profundo É Educada É Uma Voz Que Respeita A Liberdade Da Pessoa Então Se A Pessoa Opta Por Infringir A Lei Por Infringir O Seu Próprio Sentimento Muitas Vezes Ela vai Fazer E Depois Vem As Consequências O Arrependimento Abelha Azul Sim Minha Resposta A Segunda Questão Seria A Certeza Da Imortalidade Do Espírito Ok Em Relação Ao Principal Tema Do Evangelho Você Está Dizendo Que Na Sua Opinião É A Certeza Da Imortalidade Do Espírito É Complexo Isso Viu Abelha Azul Porque Mesmo Quando eu falo Que o Principal Tema Na Minha Opinião É A Paternidade Divina É Muito Difícil A Gente Mensurar Se Se Pessoas Que Estão Vivendo Com Esse Discurso Tem No Íntimo Uma Conduta Coerente Com A Sua Fala Então Então Quando eu Digo Que Deus Pode Ser Muito Útil Ter Uma Relação Pessoal Com Deus Para Ouvir Melhor E Para Atender Para Seguir As Instruções Que Vêm Que Afloram Desse Eu Eu Digo Que Tem Muita Gente Que Faz Discursos E Vive Praticamente Em Torno De Deus Da Fala E Do Evangelho E No Entanto Não Agem Coerentemente E Desanima Faz Pouco Caso Porque As Pessoas Se Aparentam Muito Uma Dedicação A Deus E Ao Evangelho E No Entanto A Vida Pessoal A Vida Íntima É Completamente Divorciada Das Aparências E Do Discurso Dessa Pessoa Então Eu Penso Que A Imortalidade Do Espírito Entrou Nesse Cômputo De Certa Forma Que É Preciso Viver Coerentemente Com Essa Crença Aí É Preciso Que A Criatura Esteja No Mundo Sem Ser Do Mundo Júlio Infinito Está Relacionado A Dimensão Algo Sem Fim Ou Algo Completo Ô Júlio Uma Boa Reflexão Que Você Nos Oferece Infinito É Mais Relacionado Com A Ausência De Fim Não Ter Limite Conforme Nós Colocamos Aí No Vídeo Que É A Pessoa Que Está Sempre Aberta Para Mais Alguma Informação Um Novo Relacionamento Uma Nova Afeição Tá Certo O Completo Ele Caminha Para O Lado Da Perfeição Não Da Infinitude Uma Coisa Completa É Aquela Que Tem Se Todos Os Atributos Necessários Quando Jesus Fala Sede Perfeitos Como É O Vosso Pai Celestial Ele Está Nos Apontando Que Apesar De Sermos Uma Criatura Microscópica Em Comparação Com Deus Nós Devemos Buscar A Perfeição Possível Para Nós Aquela Que Se Espera De Alguém Dentro Dessas Condições Por Isso Que Num Outro Momento Ele Vai Fazer O Polo Oposto Nós Vamos Estudar Isso No Evangelho Dialético Em Breve Ele Fala Se Não Podeis Sequer As Coisas Mínimas Por Que Estais Ansiosos Pelas Outras Ou Se O A Se Se Contentar Também Com As Nossas Limitações Viver Em Paz Com Elas Mas Buscando Alcançar O Nosso Melhor Estado Possível Meu Amigo Jesus Ó Gente O Jesus É Um Colega De Turma Médico Ginecologista Ele Tem Feito Um Trabalho Muito Interessante Postando Também Alguns Vídeos Estou Inscrito No Canal Dele No Youtube Na Parábola Do Filho Pródigo O Filho Que Se Afasta Repende-se E Retorna A Casa Do Pai O Irmão Que Permaneceu O Irmão Que Permaneceu Tem Hora Que É Difícil Abrir Isso Aqui Ao Seu Lado Não Se Afastou Tem Um Comportamento No Mínimo Estranho No Mínimo Estranho Devemos Fazer Qual Percurso Afastar Errar Arrepender Ou Não Se Aventurar Jesus Essa Esse Comentário Seu Eu Acho Muito Denso E Acredito Que Que Nós Temos Uma Índole Que Vai Nos Fazer Às Vezes Agir Como Filho Mais Novo Quando Encontramos Alguma Coisa Que Nos Atrai Muito Que A Gente Precisa Ir Atrás E A Vida Nos Dá Essa Liberdade Que A Gente Vá Mesmo Sabendo Que Vamos Quebrar A Cara Em Outros Momentos Nós Ficamos Mais Contidos Mais Cautelosos Mais Vigilantes E Não Embarcamos Nesse Projeto De Correr Atrás De Buscar Alguma Coisa Que Nós Nos Sentimos Muito Atraídos Aparentemente Não Tem Uma Coisa Melhor Do Que A Outra O Mais Novo Vai O Mais Velho Fica Quando O Mais Novo Volta E Que O Pai Faz Aquela Festa O Mais Velho Reclama Que Ficou Com Ele O Tempo Todo E Nunca Infrigiu Nenhum Mandamento E Agora Ele Está Fazendo Festa Para O Que Voltou Ou Seja Na Verdade Nenhum Deles Ficou Bem O Que Foi Passou Por Problemas E Arrependeu E Voltou É Provável Que Nesse Momento Esse Que Foi A Luta Que Correu Atrás De Um Bem Querer Esteja Se Sentindo Mais Em Casa Do Que O Que Ficou Mas Não Usufruiu Não Celebrou A Permanência As Coisas Boas Ficou Muito Contido Pelas Regras É Por Isso Que Saber Os Mandamentos De Deus É Importante Mas É Preciso Vivê-los Com Alegria Com Motivação Com Entusiasmo Então Encarar Um Projeto De Trabalho Uma Meta Se Lançar Nisso Com Esses Com Esse Sentimento De Ânimo De Coragem De Boa Vontade Júlio Ventura Pergunta Interessante Comentário Da Juranda Solange Gonzales Está Assistindo Bem-vinda Solange Abelha Abelha Azul Sim Porque Todo Evangelho Nos Impulsiona A melhorar A cada Dia Aprendizado Sim A vida Abelha Azul Ela Não Nos Deixa Quietos Eu Estava Ouvindo Hoje Um Vídeo A respeito Da Paz Incentivando A paz O Mergulho Interno Eu Acho Que Podemos Juntar Isso Com A Questão Que O Jesus Colocou Jesus Anselmo É A Respeito Do Da Ida Ou Da Permanência A paz A boa Paz Não É Aquela Da Calmaria Da Quietude Do Sossego Porque Essa Parece Uma Paz De Um Lago Praticamente Morto Não A boa Paz É Aquela Que Você Conquista Na Luta Nos Seus Objetivos Você Vai Se Empenha Batalha Corre Atrás Sua Chora E No Final Você Olha A Realização Ela Pode Não Ser Perfeita Pode Não Ser Ideal Mas Você Sabe O Quanto Ela Custou E Isso Te Dá Uma Gratificação Muito Grande Isso É Paz Por 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 isso Que Eu Entendo Que Jesus Anselmo A Gente Ir A Luta Buscar As Coisas Do Bem Querer Tem Uma Chance De Você Chegar A Esse Resultado Final Muito Feliz Porque Você Apanhou Você Comeu Pão Que O Diabo Amassou Com Rabo Mas Hoje Você Fala Que Bom Eu Tenho Uma Experiência Muito Boa Para Contar Porque Eu Aprendi Uma Lição Maravilhosa O Filho Que Ficou Não Aprendeu Essa Lição Talvez Aprenda Agora Com A Orientação Do Pai Para Ele Tá Certo A Velha Azul Então Se Nós Atendermos Ao Apelo Vamos Sair Da Acomodação E Vamos Encontrar Qual Meta Nós Queremos Alcançar E Vamos Correr Atrás Gabriela Maciel O Livro Dos Espíritos Nos Informa Que A Criação Imaterial Da Plenitude Da Eternidade Existe Desde Sempre E Criação Criação Plano Material Nem Precisaria Existir Com Essa Informação Nós O Eu Sou Filho De Deus Acontece Na Criação Sim Gabi Nós Entendemos Eu Entendo Muito Inspirado No Evangelho Que é a referência Fundamental E com uma Contribuição Notável Do Pensador Italiano Pietro Ubaldi Que Deus Criou Espíritos Ele é Espírito Como é que ele vai Criar Matéria Ele Criou Espíritos Mas Por Algum Process As Mônadas Divinas As Centelhas Os Espíritos Se Contraíram E deram Origem A Matéria Então A matéria Digamos Assim Apareceu Na festa Da Criação Sem ser Convidada Ela É Penetra É fruto De Um Uma Segunda Um plano B Quando Jesus Cura Aquele Cego De Nascença E Perguntam Para Ele Mestre Quem Pecou Ele Ou Seus Pais Para Que Nascesse Cego Ele Fala Assim Nem Ele Nem Seus Pais Mas Foi Assim Para Que Se Manifeste As Obras De Deus Aproximadamente Assim Esse Diálogo Então Isso Dá A Entender Que Nós Estamos Numa Condição Que Não Era Pelo Menos Em Certos Casos Não Posso Generalizar Para Todo O O Fato Conhecido Como A Queda Dos Anjos Que Se Encaixa Nessa Assertiva Nessa Opção Mas Ela Está Aí Colocada Para Que A Gente Pense Que O Erro O Pecado A Queda Nem Sempre É Por Conta De Uma Decisão Voluntariosa Vera Lúcia Brum Oi Vera Tudo Bem Então É Isso Nós Estamos Concluindo Que A Relação Com Deus Então Caminhando Para Encerramento A Relação Com Deus Deveria Ser Um Ponto Fundamental Para Todos Nós Digamos Que A A Presença De Deus Em Nós Representa A Nossa Principal Relação Querendo Ou Não Ignorando Ou Não Recusando Ela Ela Se Faz Até Um Certo Ponto Em Que A Individualidade A Criatura Fecha As Portas Para Esse Diálogo Para Esse Entendimento Para Essa Interação E Esse Eu Divino Vai Continuar Ligado A Nós Até O Dia Que A Gente Se Cansar Dos Erros Dos Fracassos Das Dores E Ansiar Por Um Pouco Mais De Alegria De Paz De Felicidade Nesse Momento Abrem-se Então A criatura Abre Automaticamente Os Canais De Interação Com O Eu E Começa Então Um Processo De Retorno Nós Conversaremos Sobre Isso No Final Desse Livro No Capítulo A Vinda Do Cristo Tá Bom Por Hoje Nós Ficamos Com Essa Mensagem Que Eu Encerro Dizendo O Que Eu Vejo De Magnífico No Mundo Na Criação No Universo Representa Como Eu Vejo Deus Se Eu Vejo Deus Numa Coisa Muito Concreta Mas No Fundo O Que Aquilo Significa É O Valor Espiritual Que Me Atrai Que Eu Valorizo Que Eu Reverencio E Esse Essa Virtude Essa Qualidade Que Eu Vejo No Universo Também Está Em Mim E Eu Vou Vê-la Cada Vez Mais E A Minha Evolução Vai Fazer Com Que Eu A Revele Também Cada Vez Mais Nos Meus Atos Nas Minhas Relações E Na Minha Participação No Mundo Maria Maria Do Carmo Costa Um Abraço Maria Do Carmo Vera Lúcia Romão Muito Obrigado Pela Presença Pela Participação Obrigado A Todos Vocês Eu Gostaria De Lhes Avisar Que O Fato De Eu Começar A Fazer Esse Pequeno Vídeo Para Servir De Preparativo Para O Nosso Encontro Eu Eu Vou Me Liberar De Editar A live Porque É Um Trabalho Muito Cansativo Demorado Então As lives Vão Ficar No Facebook Como Elas Foram Vividas Aqui Agora Sem Nenhuma Edição Eu Voltei A Fazer Hoje Pelo Celular Porque Eu Fiquei Sabendo Que Realmente Pelo Computador A Imagem Costuma Ficar Bem Inferior Tá Bem Ademilson Borges Tudo Bem Meu Amigo Obrigado A Você Pela Presença Pela Companhia Dá Um Beijo Nessa Lourinha Que Vive Com Você Aí Tá Gente Então É Isso Deixando Um Abraço Para Todos Vocês Gratidão Pela Presença Um Beijo Minha Filha Beijo Juranda Abraço Abraço Gabi Para Rosana Para Fernando Maciel Oi Renata Que bom Que você Tá Aqui Transmite O meu Abraço Para Os Cifraternianos Por favor Abraço Júlio Boa noite A todos Até a semana Que vem Se Deus quiser Quando Estudaremos O segundo Capítulo Intitulado Amor Até mais Abraço